Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevam que determina a criação de uma campanha publicitária permanente alertando a população sobre o período de defeso em Santa Catarina. Nesse período, algumas atividades de caça e pesca esportiva ou comercial ficam vetadas ou controladas com o objetivo de garantir a reprodução e preservação das espécies. A proposta agora segue para a sanção do governo do estado. A conscientização para o consumidor que aquele produto está no período de defeso. O camarão, por exemplo, de Laguna, que é um camarão muito saboroso, muito famoso pela composição do sabor, enfim. E tem um período de defeso, no entanto, o pescador pesca. E naquele momento onde eles estão larvinhas pequeninos e não conseguem se desenvolver, é uma pesca predatória. E por que o pescador continua pescando? Porque continua vendendo, continua gerando economicamente e tem um defeso, ele recebe um defeso. É aquele momento onde deixar procriar, se reproduzir. Mas, no entanto, o consumidor também não sabe, porque ninguém restiga, então a gente quer conscientizar.